1x0, mas no sábado da próxima semana. E em se falando de ferroviária, estamos recebendo aqui, para fechar esse primeiro tempo da jornada esportiva dos campeões da bola, o técnico Milton Mendes acompanhou conosco aí toda essa informação, as informações prestadas pelo vaguinho. Algum resultado que surpreende? É claro, que a sua preocupação é ferroviária, a nossa preocupação é a ferroviária, não se dorme pela ferroviária, mas de qualquer maneira, Milton, algum resultado te surpreendeu aí desses jogos que já terminaram? Primeiro, boa noite, né? Boa noite, Zé, boa noite, Vaguinho, boa noite, Marquinho e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente. É, eu acho que estava mais ou menos dentro do previsto. Nós tínhamos alguma expectativa no jogo do Novo Horizontino e Guarani, tanto é que o Ed Nelson foi lá ver o jogo. E tínhamos alguma expectativa em relação a esse jogo, mas o resto estava, achava que o Mirassol poderia fazer mais pontos do que fez, mas está dentro do previsto. Muito bem. E o jogo de sábado, já que o jogo de ontem é passado? É passado. Já forra, né? O ruim da vitória? É. Porque ela não é eterna. Realmente, estamos já pensando no jogo, já treinamos hoje, fizemos uma recuperação ativa, estamos já preparando a equipe para jogar contra o Novo Horizontino, mais uma final, né, Zé? Sim. Mais um jogo importantíssimo, como todos os outros, mas esse é o mais importante porque é o próximo. Então, fica um pouco repetitivo, mas é assim que a gente tem seguido a nossa linha até hoje. Agora, ontem, na nossa opinião, foi até difícil a escolha do melhor e é ótimo quando a escolha do melhor, do destaque do jogo, fica difícil em função do comportamento do time, né? Porque o duro é quando você tem que fazer por exclusão, aí é terrível. Mas ontem foi ao contrário, tanto é que foi uma votação bastante diversificada. Mas eu faço questão, é claro que o treinador, geralmente, ele faz uma análise coletiva do elenco, né? Ele faz uma análise coletiva do elenco. O jornalista já tem até o direito de fazer uma análise individual. Mas eu só quero... Não é para colocar em discussão, só para ressaltar que dentro do futebol da Féu Aviara ontem, os dois alas tiveram uma participação muito importante, né? Eu vejo o Paulo Henrique atravessando, talvez, o melhor momento da carreira dele e vejo o Roberto como, eu não diria agradável surpresa, de jeito nenhum, mas como uma posição que está sendo ocupada por um eficiência... Porque todo mundo fala isso, o ala tem que jogar, o ala tem que cruzar, o ala tem que marcar. E a gente não vê isso em muito time, não. Com a ferroviária, felizmente, está acontecendo isso. É, eu acho que o senhor viu e veio bem, mas se prestar atenção também, existe um equilíbrio dentro da equipe. Para que os alas consigam, quem não considera o ala, que não consigam descer, tem que ter o equilíbrio... Alguém tem que cuidar disso. Exatamente. Então, isso tudo é feito criteriosamente por nós. E os jogadores, eu não canso de dizer que são os grandes obreiros, porque o treinador passa a ideia, prepara, organiza, eles entendem e depois executam. Logicamente que a ideia, quando ela é passada e o grupo não está comprometido, aquilo fica chovendo molhado. Então, eu não canso de exaltar o trabalho dos jogadores, que tem feito muito bem. O Roberto, penso que conseguiu um equilíbrio, porque conseguiu uma estabilidade de jogo muito boa. O Paulo Henrique também, a nossa defesa inteira, os volantes, que não são aqueles volantes toscos, todos sabem jogar, todos chegam à frente, a ocupação de espaços, a flutuação dos nossos meias, buscando os espaços. Quando um meia vem, o outro entra nas costas. A saída do nosso atacante. Porque, Zé, se você vê, todos os jogadores que entraram até hoje, todos cumpriram exatamente o que foi proposto. Logicamente, nós temos o nosso modelo de jogo principal, que é a nossa linha mestra, mas a gente, como aqui eu tive há alguns meses atrás falando sobre isso, hoje nossa equipe tem uma maturidade muito grande de variar o sistema tático dentro com os mesmos jogadores. Então, isso dá uma segurança para o treinador. Muito bem. E o que a gente ressalta, aliás, nem poderia ser de outra forma, Milton, é que, na verdade, você observando a classificação do campeonato, a Ferroviária tem a melhor campanha em tudo, e o que a gente ressalta é a força coletiva do time, né? O que a gente mais ouve do torcedor em relação a elogios da Ferroviária, além da parte tática do time que você comanda e com muita competência, é essa gana que o time tem até o último momento do jogo. Quer dizer, fez sete, vamos tentar fazer mais um, fizemos três, vamos tentar fazer mais um. Isso está empolgando o torcedor, que há muito tempo não viu um time correndo tanto, desde que o jogo começa até o término do jogo, na busca do resultado. É, isso é o que eu falei ainda agora, o comprometimento. Sim, total, total. Comprometimento com a cidade, comprometimento com o projeto, com o seu treinador, porque essa energia positiva que o nosso torcedor passa, que nos dá a segurança de poder trabalhar forte, trabalhar bem, e isso que faz com que o nosso jogador continue correndo e continue trabalhando. O desafio maior para mim foi no jogo do Monte Azul, mantê-los com um nível competitivo alto. O foco, né? É, porque é difícil manter um nível, depois você acaba o primeiro tempo, 4 a 0. E eu acho que ali é natural, psicologicamente, o jogador diz, está ganho, está tranquilo. Então, se você lembra até no intervalo do jogo, eu falei com um arquinho e disse que o objetivo, o desafio naquele momento era manter os jogadores focados e tentar fazer o melhor. E igual. Porque o respeito, quando você tem pelo adversário, é manter o mesmo nível competitivo alto. Não é baixar os braços e nem tentar fazer brincadeiras. É manter o mesmo nível e a mesma forma de jogar. E quase que conseguimos o Vira 4 termina 8. É, quase, quase, quase. Bem, a interação da Ferroviária com a torcida está sendo simplesmente espetacular. A sua, particularmente, também está sendo uma coisa como há muito tempo não se via aqui na cidade de Araraquara. E nós compartilhamos, meu, também do seu ponto de vista, que é o tijolinho por vez, um passo a cada vez, né? Um passo por passo. Até a gente que pode ter até a coroa na mão, mas ainda não colocou a coroa na cabeça, né? Com os resultados de hoje, vamos ter que esperar um pouquinho mais. Vamos ter que esperar um pouco mais, né? Não vai haver possibilidade de acesso no sábado, mas vamos fazer a nossa obrigação. A nossa obrigação é a edição de casa, não vai ser fácil. Jogo a jogo. Jogo a jogo. E depois, de sábado, passamos a somar pontos em relação à Guarda de Tinguetá na outra semana, no outro final de semana. Não entendi essa parte para frente, que eu não consigo entender o que é sábado. Eu só consigo ouvir até Novo Horizonte. Depois eu esqueci, eu não consigo ouvir. Não, não, a gente, a conta do Milton, a conta do Milton vai até sábado. Até sábado. A conta dele vai até sábado. A nossa também vai até sábado. Depois de sábado, e que a gente precisa ganhar sábado, aí nós vamos começar a fazer contas para o sábado. É isso, é uma brincadeira, né? É claro que é. E o Milton, ontem, no pós-jogo, e um detalhe, nós recebemos muito bem, recebeu toda a equipe dos campeões da bola, concentração, fizemos um pós-jogo, um pré-jogo muito bom com o Milton. Ele disse que se a vitória viesse ontem, o time já estava com a coroa na mão. Pelo menos a coroa já está na mão. Não pode deixar escapar, né? Exatamente. E só um detalhe, desculpa cortar, recebi duas mensagens agora. Uma do 25, o torcedor que te conheceu ontem. Numa humildade incrível. E falou que se o acesso ouvindo, ele queria que o Milton dedicasse esse acesso para ele. Então, um abraço ao 25. E outro que ligou para mim aqui, ele está te ouvindo. O Fredão falou que você está no grupo 1 dele, na série Diamante, que você é fera. Fredão, grande espetáculo. Fredão é joia, é um grande homem, torcedor fanático da ferroviária. Um homem que trabalha conosco no dia a dia, é um cara extraordinário. Tem nos ajudado bastante com a sua forma de ser, com a sua forma de estar. Um abraço grande para ele. O 25 também, eu gostaria de mandar um abraço para ele, que é uma pessoa bacana, conheci há tempos. Chegou, inclusive, a chorar conversando comigo. E eu fiquei muito feliz pela forma dele e sua mãezinha também, que era muito ligada ao clube. Então, isso nos comove, isso nos dá uma responsabilidade ainda maior de fazer com que essas pessoas sintam-se bem e sintam-se felizes. Então, para desejar a vitória a ele, eu tinha que desejar a todos os araraquarenses, as pessoas importantes. Ele está no meio, né? É, e ele está no meio, exatamente. Então, é importante que todos tenham o entendimento que não podemos individualizar as coisas e sim colocá-las em termos coletivos. E o 25 é uma pessoa extraordinariamente bacana, benquista por todo mundo e por nós também. Muito bem. E quem manda uma mensagem aqui é o Rodolfo, que você deve conhecer, porque trabalha lá no Pinheirinho. E já conversou em várias ocasiões com você, está dizendo que ia falar para o Milton que eu vou ficar com ciúmes, hein? Que é essa questão dele, do 25 pedir para o título ser oferecido a ele. Na verdade, o Rodolfo é uma grande figura também. É, um abração, Rodolfo. É, gente boa, gente boa. Milton, muito obrigado, viu? Boa sorte, foi uma alegria conversar rapidamente com você. Boa sorte, o Jô, para todos nós, né? No jogo de sábado, a convocação da torcida está sendo feita. Com certeza, teremos um público ainda maior com esse espírito de participar do jogo, de vestir a camisa do time, de jogar com o time, né? É bonito demais ver isso, esse espetáculo que a gente tem verificado na Arena da Fonte, a torcida jogando com o time, né? Do começo ao fim do jogo, né? Então, isso está sendo um espetáculo maravilhoso que a gente não via há muito tempo. E é claro que todo esse conjunto, eu concordo com você quando você fala que é o coletivo da Ferroviária, com o trabalho da diretoria, do departamento de futebol, do conselho administrativo, o presidente que ajuda, enfim, a comissão técnica, a preparação física do time. Enfim, essa união, os funcionários, os mais modestos que participam disso também. Então, eu acho que essa é a força da Ferroviária. Nós conseguimos superar barreiras incríveis passadas na Ferroviária e que, graças a Deus, deixaram de existir. E a gente sabe que nesse processo todo aí você e o presidente tiveram um papel fundamental, certo? É, nós não pudemos nunca deixar de realçar o trabalho feito pelo presidente Salmazo também, que é um homem extremamente dedicado ao clube e, às vezes, deixa a sua própria profissão para trabalhar e faz isso muito bem. O departamento de futebol, liderado pelo José Manuel, o Cid Clei, e não esquecendo também das senhoras da cozinha que estão lá, as pessoas que menos aparecem, né, mas estão lá todos os dias fazendo alimentação dos garotos. O nosso departamento médico, liderado pelo doutor Guido, o francésio, o Cavanha e nossos roupeiros. Enfim, teria milhões de pessoas para enumerar, agradecer as pessoas do Pinheirinho, a forma como eles nos recebem todos os dias. Principalmente, realçar também o trabalho do nosso torcedor, né, que vai a campo, tira as suas economias, vai a campo, compra o bilhete, e ajuda o clube, ajuda os jogadores. Eles viajaram há tempos lá para o Independiente, o jogo, uma viagem longa, o Oeste com chuva. Então, eu não esqueço disso. Eu sou muito grato a eles todos e estou dando o meu coração, minha alma, todo o meu tempo, para que a gente consiga buscar o objetivo principal e dar essa alegria a esse torcedor todo. Milton, só para encerrar da minha parte, o Edenilson mandou uma mensagem. Aquele Gandulo que tirou uma foto sua ontem, no início do jogo, com o celular, falou que a sua foto no Instagram está bombando, as maiores contidas. Um abraço, obrigado, Edenilson, obrigado. Uma boa noite, um bom final de semana com um bom resultado no sábado. Obrigado, Zé, é um prazer estar aqui com você. Obrigado, Vaguinho, obrigado, Marquinho, obrigado a todos, aos ouvintes. Um beijo no coração para todos. Muito bem. Meu caro Vaguinho Fiorini, antes de formarmos a rede...